Mas se eu soubesse que tu me querias Tudo faria para te amar Amor, eu tenho para te dar Quando passo vejo ela Vergrossada na janela Dá vontade de passar a mão Nos cabelos dela Já não consigo nem dormir Se eu deito com ela vou sonhar Só faria tudo isso só para te amar Te faço um cafuné quando tu for dormir Te dou café quando se levantar Dô comida na boca, mato a tua sede Arrumo a minha rede e vou te balançar E vou te balançar